Olá pessoal, estamos aqui no Walmart mais uma vez. Aqui tem de tudo, por isso que a gente vem várias vezes e não cansa de comprar. Hoje nós viemos fazer aqui uma compra rápida para ver a você como é que é a facilidade de passar suas compras no caixa automatizado, bem simples, bem deslocratizado, sem muita complicação. Então é isso aí, vamos ao vídeo de hoje. Estamos aqui para pagar, agora está se usando muito os caixas autônomos, automáticos na verdade. Quase não tem mais funcionários para estar atendendo, na verdade automatizando. Hoje está muito prático, o objetivo é muito rápido. Você chega, você mesmo paga, você mesmo faz o seu pagamento e resolve o que você tiver. Então é muito, muito prático. E nós vamos fazer o pagamento agora. Vamos estar concluindo a nossa compra de hoje. Aí, vamos chegando aqui na nossa caixa. Vamos fazer aqui o pagamento, vamos botar aqui, bem simples o processo. O pagamento é 7 dólares e 32 dólares. Apenas o cartão. Seria um cartão. Pergunta se eu quero troco o cashback, não quero. Evitar minha senha aqui. Remove, aprovado, aceitou a compra. O recibo está saindo aqui, agora vamos colocar dentro da sacola, Para a gente poder ir embora Bem prático, bem rápido Dá para se fazer tudo rapidinho Então é isso Aqui a gente consegue fazer as coisas Muito práticas Então esse foi o nosso vídeo Nossa compra rápida de hoje Aqui no Almar É isso aí pessoal Obrigado a vocês que estiveram conosco nesse vídeo Um grande abraço Não esqueça de inscrever-se em nosso canal Não paga nada para isso É muito simples É barato, é prático É grátis Inscreva-se Andrade USA Mostrando para você o dia a dia A simplicidade de morar aqui nos Estados Unidos O seu canal simples como você Andrade USA Até o nosso próximo vídeo